Bolsonaro tem a oportunidade única de fazer com que a direita vença pelo menos as próximas três eleições presidenciais se ele fizer a lição de casa e conseguir articular tudo isso dentro do Congresso Nacional. Mas pra saber exatamente o que ele tem que fazer antes, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, meu novo canal que tá aí e vai aparecer em algum lugar, se inscreve aí também no canal do MBL, ativa sininho e pá, e é isso aí. Bom, basicamente o que a gente tem hoje é um cenário econômico péssimo, né? A gente acabou de sair da pior recessão da história do país, mas isso tem um ponto positivo. E o ponto positivo é de que todas as empresas se enxugaram, aumentaram ali o máximo de eficiência possível, deixaram o mínimo de funcionários possível, aprenderam a produzir com o mínimo possível, diminuíram os preços ao máximo e agora qualquer sinalização de confiança, de crescimento econômico pro futuro, não precisa nem ser imediatamente, já vai dar a confiança, já vai dar o respaldo necessário pra que as empresas voltem a produzir, pra que as empresas voltem a empregar e voltem a ter um tamanho que elas já tinham antes da crise. Ou seja, elas não vão ter que aprender nada novo, não ter que fazer nenhum investimento novo, não vão ter que inventar nada que elas já não tenham feito no passado. Vão simplesmente ganhar novamente o peso que já tinham antes do governo Dilma, antes dessa crise que a gente passou. Mas como é que isso pode ajudar a direita no poder? Antes de qualquer coisa, uma das principais razões pelas intenções de voto no Lula no Nordeste é a memória afetiva que a população ainda tem de que na época do Lula, comprei um carro, comprei uma geladeira, comprei um carro, não sei o que, não sei o que lá, o pessoal depois não relacionou isso com o governo Dilma, que foi uma consequência do governo Lula, que depois teve que vender tudo, ficou endividado e desempregado. Só tiveram essa experiência com governos de esquerda. Com o governo Bolsonaro, que agora tem a oportunidade de aprovar, por exemplo, a mais essencial das reformas, que é a reforma previdenciária, imediatamente o mercado já ganha confiança, já vê que o Brasil vai conseguir pagar suas dívidas. E como assim? Ah, faz reforma da Previdência. O que reforma da Previdência tem a ver com dívida? Reforma da Previdência é necessária porque a maior parte do orçamento hoje do Brasil vai para pagar a Previdência. A maior parte do orçamento público vai para pagar a Previdência. E se a gente consegue reformar a Previdência e parar de ter tanto gasto, isso significa que o Brasil vai passar a ter superávit, ou seja, a conta vai fechar e ainda vai ter, digamos, um lucro que o Brasil vai poder utilizar para pagar as dívidas que já tem há muito tempo. E pagando suas dívidas, você pode baixar os juros porque o investidor vê lá e fala, bom, já que o Brasil com certeza vai pagar dívida, então eu não tenho tanto risco assim. Se eu não tenho tanto risco, eu posso baixar o juro porque, afinal, o preço do dinheiro, o juro, está incluído ali naquele cálculo, o risco de você tomar calote. E como o risco de tomar calote com uma reforma da Previdência é praticamente zero, você diminui os juros, então você aumenta os investimentos, primeiro porque você tem a confiança de que o país vai ser sério, e segundo porque você tem a confiança de que o país vai honrar os seus compromissos. E além disso, você tem o juro mais baixo e o dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato, você tem mais investimento, porque vale muito mais a pena e é muito mais fácil você pegar o empréstimo, por exemplo, com um juro de 7%, 8% ao ano e conseguir um negócio que renda o suficiente para você pagar o empréstimo e ao mesmo tempo ter lucro, do que quando no governo Dilma, por exemplo, você tem lá um juro de 15%, você não vai conseguir pegar 15% e depois investir no negócio que vai dar 20%, 25% de lucro para você pagar a dívida e depois ainda continuar com o seu negócio. Então, basicamente, você aquece a economia imediatamente, isso chama-se PIB reprimido, que ali, segundo os cálculos de alguns economistas, da XP, do INSPER, é de praticamente 3%. E esses 3% de crescimento no cenário que a gente estava basicamente no buraco é um baita de um respiro, é um baita de um crescimento econômico e traz um grande otimismo sob um governo de direita, ou seja, toda aquela memória afetiva. E tem um cara agora, mano, acelerando pra caramba aqui no fundo. Bom, agora que o rapaz aqui acalmou os ânimos com seus carburadores ali, com seus motores, vamos voltar pra nossa explicação que basicamente agora toda aquela população que votava no Lula porque viveu um bom momento econômico na época do Lula passa a votar no Bolsonaro porque viveu, vai viver um momento econômico bom nas mãos do Bolsonaro, né? O que vai ficar na mentalidade do imaginário coletivo que a gente imagina? Aquele cara que perdeu o emprego, aquele cara que teve que vender casa, carro, financiar, não sei o que, não sei o que lá, falar putz, agora nesse governo eu consegui de novo o emprego que eu tinha perdido naquela época, agora eu consegui comprar de novo a televisão que tive que vender naquela época, agora eu tive a oportunidade de pegar meu carro de volta que o banco tinha pego porque eu não tinha conseguido pagar as dívidas. Então, toda essa experiência vai ser sobre o governo Bolsonaro, coisa que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil, sobre um governo de direita, você ter esse otimismo. E agora a gente tem a oportunidade única de fazer isso, que vai gerar não só benefícios para um projeto de país de poder do Bolsonaro, se ele quiser a reeleição ou não quiser a reeleição, mas futuramente também nós vamos ter bem estruturados o discurso de que a direita não só colocou o Brasil no rumo correto em termos de segurança pública, de ordem, mas também fez o país crescer e pode fazer com que o país cresça muito mais com reformas mais estruturantes, que aí o Bolsonaro não teria tempo de fazer nem com oito anos de mandato, realmente tem que ser um trabalho mais a longo prazo, mas pensando para daqui a 20 anos, estruturando o nosso país para se tornar um país desenvolvido. Essa é uma oportunidade única que a gente tem, mas mais uma vez lembrando, e eu não canso de falar isso, já falei isso várias vezes no canal, tudo isso depende, todo esse sucesso, projeto de direita, projeto de liberalismo econômico, depende da aprovação de uma reforma previdenciária. Sem aprovação de uma reforma previdenciária, o governo Bolsonaro começa politicamente fraco e economicamente ele passa um péssimo recado para o mercado, que vai imediatamente enxugar os seus investimentos e vai piorar a situação que já não está boa. É isso aí, a gente tem essa oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade e até mais! Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.brmblivre Precisamos da sua ajuda, acesse mbl.org.br.contribua contribua!